Aê, é o TH da Serra, é o DJ Stiles, é a tropa do Serrão 2019 se passou, 2020 chegou Tá chegando o carnaval, elas vai jogar o popô Tá solteira, tá tranquila, tá junto com essas amigas Quando toca putara e a bunda delas vai na pica Eu vou passar sarrando o pau No bundão dessas bandida eu vou passar sarrando o pau No bundão dessas bandida ano novo, chota nove Deixa de lado as antigas eu vou passar sarrando o pau No bundão dessas bandida eu vou passar sarrando o pau No bundão dessas bandida o carnaval chegou Pra elas jogar o popô, o carnaval chegou Pra elas jogar o popô, viu o bloco do Serrão rapidinho se revelou Viu o bloco dos bandidas novinha se acabou O que mudou foi só o ano, a intenção dela é a mesma E pra baile de favela, pra poder dar a buceta E ela desce carrabeta, ela sobe carrabeta Hoje os cria da serra que vai te levar pra treta E ela desce carrabeta, ela sobe carrabeta Hoje o DJ Stiles que vai te levar pra treta E ela desce carrabeta, ela desce carrabeta Hoje os cria da serra que vai te levar pra treta DJ Stiles que vai te levar pra treta DJ Stiles que vai te levar pra treta DJ Stiles né mano, sem neurose, bagulho é doido É ópera do dor do pseudo E aí É pra ti Te Italian É ópera do do É ópera do É É É É É Ê Ei!